Você já assistiu a série O Bom Doutor? Bom dia. Realmente essa série vem se tornando cada vez um sucesso maior, né? Na rede de televisão ABC, né? É uma das séries mais assistidas e eu tô aqui pra falar sobre a quarta temporada dessa série, tá bom? Já vou adiantar aqui pra vocês que realmente ela vai ser renovada pela sua empresa, tá bom? E nesse vídeo eu vou falar mais sobre algumas notícias sobre essa quarta temporada, quando vai sair essas coisas, tá bom? Mas antes eu faço um desafio pra você, tá? Que tá assistindo esse vídeo, a colocar aí nos comentários isso que tá escrito na tela. Você colocando, você tá cumprindo o desafio, tá bom? Então comenta isso aí nos comentários pra tá ajudando a gente, tá bom? E você vai tá cumprindo o desafio desse jeitinho que tá na tela, beleza? Então bora pro vídeo sem enrolação. Pra aqueles que tem dúvida sobre a quarta temporada de O Bom Doutor, se ela vai vir ou não, sim, ela vai vir. No dia 10 de fevereiro, o canal ABC confirmou a renovação da série, tá bom? Bem antecipadamente, mas sem surpresas. De acordo com o Teu Hollywood Reporter, assim que se fala, O Bom Doutor se tornou a série mais assistida do canal ABC, que é onde transmitem essa série lá nos Estados Unidos, tá bom? Quando a quarta temporada irá estrear, né? Que é a pergunta de muita gente. Como a maioria das séries de TV, né, aberta norte-americanas ou americanas dos Estados Unidos, no caso, O Bom Doutor é exibida em um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo anual. A série começa em setembro e terminaria, tá bom, em abril, que é lá, lá o calendário é desse jeito. Então, possivelmente, né, essa série tem aí até, possivelmente, setembro. Eu não sei direito sobre data de lançamento, até porque lá nos Estados Unidos é tudo muito aleatório, entendeu, quando se trata de TV. Então, eu não vou falar sobre data aqui com vocês, quando essa série vai ser lançada, etc. Mas eu vou deixar tudo, todas as notícias, tudo na descrição. E aí, possivelmente, eu vou colocar data e você pode ir lá dar uma conferida, né, e eu vou atualizando sempre quando sair informações novas, tá? Então, a série O Bom Doutor realmente vai sair. E você que é fã, né, você que curte muito essa série, pode esperar, porque tá vindo por aí, a nova temporada. Eu não vou falar um pouco como vai ser essa temporada, até pra não dar muito spoiler sobre essa temporada, mas vai ser sensacional, cara. Então, se você gostou, né, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, não se esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Me segue aí no Instagram, tá bom? Me segue lá, mano, que me ajuda demais. Então, até o próximo vídeo, valeu e foi. Tchau, tchau.